Um desafio incrível que muitas pessoas erram, confundem. Uau! Aprenda agora com o Mr. Bean da Matemática. Veja, se 3 é igual a 1, quanto é 3 mais 3 mais 3? É 9? É 3 ou é 1? Atenção, se não tivesse esta hipótese, nós poderíamos rapidamente somar 3 mais 3 mais 3, 9. Porém, nós temos que respeitar o que o exercício está dizendo, que 3 é igual a 1. Portanto, veja, 3 é igual a 1, mais 3 é igual a 1, mais 3 é igual a 1. Agora, chegamos ao resultado. 1 mais 1 mais 1, 3. Será que a resposta é 3? Não. Sabe por quê? Pela hipótese, 3 é igual a 1. Então, aqui é igual a 1. Portanto, a resposta é a letra C. E aí A ANDERSON Amém.